O Amor Cobre Tudo 1. Aprendendo o amor ágape mediante comunhão na igreja local Motivo de ter Deus permitido a proliferação de denominações com suas variegadas gamas de crenças tem sido o mistério, um mistério há muito tempo O caso é incompreensível para nós em face de João 13, versículos 34 e 35 João 17, versículo 20 até o versículo 23 Como pode a igreja justificar divisões, cismas, antagonismos, hostilidades e ódios que vêm dividindo o corpo de Cristo ao longo dos séculos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros João 13, versículo 34 até o 35 Não rogo somente por estes Mas também por aqueles que vieram a crer em Em mim, por intermédio da sua palavra Afim de que sejam todos um E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido a glória Que me tens dado Para que sejam um como nós os somos Eu neles e tu em mim Afim de que sejam aperfeiçoados na unidade Para que o mundo conheça Que tu me enviaste E os amaste como também amaste a mim João 17, versículo 20 até o 23 Não se trata de crítica ao denominacionismo? Este livro não constitui uma crítica Às denominações? Ao denominacionalismo? Parece que Paulo, em Efésios 4 Reconhecia tacitamente a possibilidade Das diferenças denominacionais No versículo 3 Ele usou a frase Unidade do Espírito E no 13 Unidade da fé Ele exorta a igreja a promover Ingentes esforços Afim de manter a unidade no Espírito Do Espírito no corpo de Cristo Que é considerado um todo orgânico Até que os membros individuais Desse corpo alcancem Alcancem a unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus Esta passagem vê a fé e o conhecimento Como um corpo ou sistema de crenças Às vezes Chamado de teologia A inferência é que Embora haja diferenças de opinião Concernentes a conceitos espirituais Mas tais diferenças Não deveriam levar os crentes À quebra da comunhão E à divisão A vantagem da diversidade O seguinte texto apareceu No periódico de O periódico de Gospel Herodes Arauto do Evangelho De 4 de maio de 1976 Preeminente teólogo luterano Diz que Mudou de ideia Acerca da importância Da fusão orgânica Das igrejas Alvin Rogias Presidente emérito Do seminário teológico Luterano de São Paulo Estado de Minnesota Diz que Em certa ocasião Esteve inclinado A crer Que a união das igrejas Era requisito básico Para o cumprimento Da oração de Cristo Para que sejam um Como nós o somos Já não acredito nisso Escreveu Rogias No Luteran Standard Órgão oficial Da igreja luterana Norte-americana Pode ser que Eu tenha sido Apanhado Pelo mito americano Segundo o qual Ser maior É ser melhor De uma observação De bom senso Sei que Isto É ilusório De fato Cheguei A conclusão De que o senhor Ama a diversidade E só quando Abraçamos É que podemos Compreender A maravilha Da unidade Assim como Deus criou Seres humanos Individualizados Todos diferentes Entre si Pode ser Que as várias Tradições Dentro de sua Igreja Sejam obra dele Certamente Certamente Mas nem todos Nem todos os membros Têm a mesma função Assim também Nós Conquanto Muitos Somos Um só corpo Em Cristo E membros Uns dos outros Romanos 12 Versículo 4 ao 5 Porque assim O senhor Tenou o corpo O significado bíblico Do novo nascimento Muitas das seitas Inclusive Os testemunhas De Jeová E várias religiões Orientais Afirmam Crer Num Novo Nascimento Qual é o significado Bíblico Dessa expressão? O novo nascimento Bíblico Começa Com arrependimento Veja Mateus 3 Versículo 1 ao 12 Mateus 4 Versículo 17 Marcos 1 Versículo 4 Versículo 15 Lucas 3 Versículo 3 Lucas 24 Versículo 27 O arrependimento E o novo nascimento O que significa Arrependimento? O dicionário Define arrependimento Como insatisfação Causada Por violação De lei Ou de conduta moral E que resulta Na livre aceitação Do castigo E na disposição De evitar Futuras violações Portanto O arrependimento Bíblico Inclui Convicção De pecado Com um senso De condenação Piedosa tristeza Pelo pecado Abandono Do pecado E restituição Pelo pecado Se uma pessoa Lamentar de verdade Seus pecados Estará disposta A consertar Tudo Que estiver errado Tanto quanto For possível Quando alguém Se arrepende De verdade A fé Necessária Para o perdão Vem naturalmente A alma Se reconcilia Com Deus Experimentando A regeneração Que é o novo nascimento Deus Deus estende Comunhão Aos crentes Visto que Todas as pessoas Que nasceram De novo São membros Do corpo De Cristo Deus Lhes Estende A comunhão Sem nenhuma Consideração Quanto A posição E doutrinas Não essenciais Ou não Diretamente Relacionadas A experiência Da conversão Sendo isso Verdade Será que Temos o direito De recusar Comunhão A outros Crentes Ao agirmos Arbitrariamente Não estaríamos Em perigo De diminuir Ou romper Nossa comunhão Com Deus A base Da comunhão Vida Não Opiniões Torna-se Bem claro Que Deus Mantém Comunhão Com as pessoas Nos lados Opostos De várias Disputas Doutrinárias Isso não Nos sugere Que Pelos padrões Divinos A comunhão Deveria Basear-se Na vida Em vez De Em doutrinas Não conheço Outro fundamento Possível Para unidade Universal Exceto Uma vida comum Um relacionamento Familiar autêntico Todas as pessoas Nascidas de novo Têm o mesmo pai Quantidade alguma De graça Jamais fará Com que todas as pessoas Nascidas de novo Concordem Quanto A que sistema Doutrinário Constitui Absoluta Verdade Conceitual Se a oração De Cristo Pela unidade Do corpo Deve concretizar-se Deste lado Da eternidade Há de ser Na base De um pai Comum Isto é Na base Do amor Águepa Significa Que o amor Pela família Excederá a devoção Que a pessoa Nutre Pelas próprias Opiniões Acerca de tópicos Não essenciais A salvação Os princípios Apresentados Neste parágrafo São a base De tudo O que se segue Todas as posições Subsequentes Dependem Da aceitação Destes conceitos Em minha opinião Todos os leitores São obrigados A aceitar Estas premissas A menos que tenham Uma alternativa Viável Comunhão É mais importante Do que teologia Absolutamente Correta Este não é um chamado Ao comprometimento Das convicções Sinceras Você não é compelido A abrir mão De convicções pessoais Afim de amar Um irmão Membro do mesmo Circo familiar Que tem o mesmo Pai A pedra fundamental E o alicerce Mais tangíveis E vitais Do amor E Portanto Da unidade Da comunhão É um ancestral Ou um relacionamento Familiar Em vez de Uma opinião Se isto for verdade A comunhão Nesta base É mais importante Para Deus Do que a teologia Absolutamente Correta Deus está mais Interessado No amor Entre os membros De sua família Do que na Inerrância Das opiniões Desses irmãos Ao passo Que a palavra De Deus É inerrante A opinião De alguém Sobre um ponto Controvertido Não é A possibilidade De erros Em todas As Declarações Doutrinárias Extra Escriturísticas Ou Em todos os Enunciados De interpretação Bíblica Somente as Próprias Escrituras Em seus registros Originais São inerrantes Portanto Nenhum Credo Eclesiástico É infalível Sempre que as Pessoas Nascidas De novo Se encontrarem Em lados Opostos De uma Controversa Sobre Ponto Não Essencial A salvação O amor Agape Deve agir Deve evitar A ruptura Da comunhão Sempre que as Pessoas Nascidas De novo Se encontrarem Lados opostos De uma Controversa Sobre Ponto Não Essencial A salvação O amor Agape Deve evitar A ruptura Da comunhão Ou Uma divisão Direta Tais Ocasiões Oferecem Oportunidade Para o Crescimento Em amor E portanto Em esferas Eternas Permitir que Diferenças De opinião Sobre crenças Não essenciais A conversão Produz O rompimento De comunhão Com as Consequentes Dores E sofrimentos É verdadeiro Desperdício De tristezas O que dizemos Aqui contra Divisões No corpo De maneira Nenhuma Contradiz O que Paulo escreveu Aos crentes Coríntios Em sua Segunda Epístola Aí ele fala Contra a manutenção De comunhão espiritual Com incrédulos Com os que jazem Nas trevas Com os infiéis Não vos ponhais Em julgo Desigual Com os incrédulos Porquanto Que sociedade Por haver Entre a justiça E a iniquidade O que comunhão Da luz Com as trevas Que harmonia Entre Cristo E o maligno O que união Do crente Com o incrédulo Que ligação Para mim Para mim Filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Segunda Coríntios 6 Versículo 14 Até o 18 Esse mandamento Concorda com Deuteronômio 7 Versículo 1 ao 6 Isaías 52 11 Amostra 3 3 Mas quebrar A comunhão Com os da família De Deus É assunto Completamente Diferente O maior pecado Da igreja A desunião A desunião Do corpo de Cristo É o escândalo Dos séculos O maior pecado Da igreja Não é a mentira O roubo O alcoolismo O adultério Nem mesmo o assassinato Mas a desunião Visto que a desunião Do corpo É bem mais frequente Do que os demais Pecados E a semelhança Destes Verdadeiramente Ata as mãos Do Espírito Santo Ela faz Que mais almas Se percam Do que Estas ofensas Flagrantes O Espírito Santo Não pode tratar Eficientemente Da convicção E conversão Dos pecados Quando os santos Estão divididos Prejuízo No campo missionário Talvez o dano Mais terrível Causado pela desunião Seja O produzido Nos campos Missionários Estrangeiros Sempre que as missões E os missionários Todos Vindicando A representação De Jesus Cristo E seu evangelho Manifestam Antagonismo E franca hostilidade Uns para com os outros Somente Satanás Ao vencedor Quando pessoas Interessadas E novos convertidos Descobrem Que os discípulos Professos de Jesus Estão fragmentados Não invejosos São invejosos E até mesmo Beligerantes Em espírito Ficam totalmente frustrados Para eles Para eles Para eles é incompreensível Inexplicável E até vergonhoso Ver o corpo de Cristo Dilacerado Pelo proselitismo Pela vareza E pelo ciúme Tal Coisa Deixa o crente Injusta A igreja E sobre como tratar Poderoso Para o suster Romanos 14 Versículo 1 ao 4 Versículo 10 E versículo 13 Os maiores ofensores Por alguma razão Os santos Que sinceramente Abominam o pecado Da mentira Do roubo E do adultério E que gritam Mais alto Que todos Reivindicando Viver sem pecado Com frequência São culpados De grosseira Desobediência Ao mandamento Positivo de Cristo E ao conselho Inspirado de Paulo De acordo Com Jesus e Paulo O julgamento mútuo Em assuntos Não essenciais É pecado Os grupos Que mais insistem Na necessidade De viver Acima do pecado Com frequência São os piores Transgressores Nesta área As congregações E denominações Que pregam Os padrões Mais elevados De santidade Parecem ser As mais fragmentadas Ego Não santificado O hábito De julgar Os outros Resulta Na rejeição De um Irmão Que nasceu De novo Por causa Da sua opinião Quanto a assuntos Não essenciais A salvação O aumento Do hábito De julgar Portanto É sinal De diminuição Da graça Significa Que não acreditamos Que Deus Que Deus Sabe Corrigir Os seus Filhos Ou não É capaz De fazê-lo Em outras Palavras É colocar-se No lugar De Deus Admito Com tristeza Que já fui Culpado Desse pecado O crítico Típico Tem mais Confiança Em sua Crítica Do que Na oração Para remediar Uma situação Grande parte Da crítica Que leva A desarmonia E as divisões Não procedem Primeiramente De convicções Superiores Mas de um Ego Não santificado E da carne Não crucificada Com frequência Trai a síndrome De governe Ou serruine Foi essa a causa Da queda de satanás Trata-se de algo Que se deve evitar Com uma praga Que é A maior parte Da crítica Maldosa Não se deve A um superlativo Julgamento Espiritual Mas a frustração E senso De inferioridade Pessoal Aqueles Que Estão sendo Verdadeiramente Frutíferos São realizados O suficiente Para resistir A tentação De julgar Não precisam Nutrir o ego Mediante A diminuição Dos outros A igreja local Oficina de trabalho A igreja é considerada Como uma família Assim Já não sois Estrangeiros E peregrinos Mas com cidadãos Dos santos E sois Da família De Deus Efésios 2 19 Portanto A igreja local Pode ser considerada Como oficina espiritual Dedicada ao desenvolvimento Amurágipo Assim As expressões E exigências De uma comunhão Espiritual Oferecem a situação Ideal Para testar E amadurecer A importantíssima Qualificação Para a soberania Em qualquer Em qualquer Na recompensa Santificadas Santificadas Inveja E choques De personalidades A verdadeira A verdadeira raiz A verdadeira raiz De Muitas Situações É a carência espiritual Em crentes individuais É a carência espiritual Em crentes individuais Que revelam Lamentável Imaturidade No amor Portanto A igreja local É um dos melhores Laboratórios Onde os crentes individuais Podem descobrir Seu real Vazio espiritual E começar A crescer Amurágipo Isto Se alcança Mediante O verdadeiro Arrependimento A humilde Confissão Dos pecados De inveja Ciúme Ressentimento E o pedido De perdão Mútuo Este tratamento Resultará Em crescimento Real No amor Que cobre tudo Libertará O Espírito Santo Para curar feridas E atear O fogo Do reavivamento É por isso Que o apóstolo Paulo exorta A igreja em Éfeso A se esforçar Dirigentemente Por preservar A unidade Do Espírito No vínculo Da paz Observando ainda Que há somente Um corpo E um espírito Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E está em todos Efésios capítulo 4 Do versículo 3 ao 6 Portanto Não se deveria permitir Que nada A não ser uma heresia Ou um pecado aberto Que afeta o relacionamento Com o Pai Traga divisão Cisma Ao corpo de Cristo A não ser uma heresia A não ser uma heresia A não ser uma heresia A não ser uma heresia